Que bom, ligou o celular, eu tô ouvindo sua voz, Sara, que coisa mais linda. Ah, Sara, oi, Sara. Pois é, tá bem calopista, viu, Pedro, porque, Pedro não, é o Pedro que falou ou foi o Carlos? Foi o Carlos. Olha o tamanho desse tupede aqui, ó. Liso, natural. Nada 2M. João Pedro, eu preciso de um negócio desse pra fazer massagem na minha cabeça. Ana Laura, oi, Ana Laura. Que gracinha, gente. Todo mundo. Vamos começar a correção. Exercício do 3 ao 6, tô até mais animado, olha, todo mundo vai participar. Vamos lá. Número 3. Sara, já que você tá com o microfone hoje, você pode ler pra gente? Apresenta a tela, Victor. Ah, tá. Vocês conseguiram receber meu áudio, quem enviou as atividades ontem? Não, eu acho que tem que ser só pelo computador, ontem à noite eu tava só pelo celular. Eu vou mostrar pra vocês o que eu enviei, quer ver? Ó, o Miguel ligou a câmera. Oi, Miguel. O Miguel também cresceu, ó. Ô, Miguel, tá bom? Tá bom. Que bom, obrigado por participar. Olha só, salas virtuais, deixa eu mostrar aqui do oitavo ano. Eu enviei, eu não sei como que aparece, eu enviei um recado pra todo mundo que enviou atividade pra mim. Eu respondi por áudio. QV, dia 9. Dá, Ana Laura. Vamos ver se aparece o áudio aqui. Aqui, ó, tá vendo, Ana Laura? Aí vai, ó. Viu, Ana Laura? Eu mandei pra todo mundo que enviou as atividades, eu mandei por áudio. Depois vocês pesquisam aí. Certo? Sara, o número 3, lê pra gente, por favor. A área de um lozão é de 108 centímetros ao quadrado. Sabendo que é diagonal maior que 18 centímetros, determine a medida da diagonal menor. Meninos, olha só, eu tenho a área, eu tenho um lozão, o lozão é a pipa. E a área dele mede 108 centímetros ao quadrado. Eu sei que pra calcular a área de um lozão, é diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Falou que a área é 108. Então, 108 é igual. A diagonal maior mede 18 vezes, a diagonal menor eu estou procurando, é 10zinho, dividido por 2. Pra mim resolver aqui, eu vou ter que multiplicar 18D vezes 1, 18D. Quanto que é 108 vezes 2? Alguém fez? 108 vezes 2. 316. 300 e? 216. 216. Se tá multiplicando, isso é uma equação. Se tá multiplicando, vou passar pro outro lado, dividindo. 216 dividido por 18. 54. Oi, Carlos. Carlos, o que você falou? Quanto que é 216 dividido por 18, Carlos? Alguém fez, meninos? Oitavo, quem fez? 12. Doze. 12 centímetros. Ótimo! Alguém tá fazendo a correção desse? Não. Número 4, quem pode fazer a leitura, por favor. Quantas imagens e centímetros de papelão são necessários, no mínimo, para constriccionar o embalagem como a da imagem a seguir, desconsiderando as águas para colagem. Olha só, eu tenho que achar a área todinha dessa caixa. Vamos começar por essa face aqui, ó. É um retângulo, certo? Quantas faces iguais a essas eu vou ter? Pensa comigo. Quantas faces iguais a essa eu vou ter? Duas. Olha só. Tá vendo aqui? Professor mais lindo do mundo. Eu tenho uma caixa. Essa caixa tem seis faces, certo? Eu tenho que calcular a área de cada face. Para mim calcular, essa face da frente aqui. Eu tenho quantas faces iguais a essa? Eu tenho essa da frente e a do fundo, certo? Tranquilo? Da lateral, eu também tenho duas faces iguais. Essa e essa aqui, tranquilo? Tranquilo. E o fundo, eu vou ter duas também. O fundo e a tampa. Tranquilo? Tranquilo, meninas? Tranquilo. Então, vamos lá calcular. E todas são retangulares. Ó. Essa primeira área aqui, ó. Que eu tô fazendo aqui, ó. De... Não sei que cor que é essa daqui, não. Essa é a cor aqui. Eu vou ter duas áreas de... 8 vezes 10,5. Que é base vezes altura. Primeira coisa. Quanto que é 8 vezes 10,5, meninas? 8 vezes 10,5. Hã? 8 vezes 10 é 80. 0,5 vezes 8 vai dar quanto? 4. 80 mais 4, 84. Então, 2 vezes 84. Quanto que é 2 vezes 84, meninas? 168. 168. Obrigado. Vou ter também... Vou pegar outra cor aqui de lápis. Essa face aqui, ó. Vou ter duas faces iguais a essa. O comprimento é 12. Quanto que é a altura dela aqui, ó? Quanto que é a altura dela? 8. 8. Quanto que é 12 vezes 8? 2 vezes 8. 90 aí? 6. E quanto que é 2 vezes 96? 192. Por fim, não menos importante, o fundo e a tampa. Duas vezes... Qual que é o comprimento? Essa parte aqui, meninos, ó, que eu acabei de marcar. Olha aí na figura, por favor. É a base. Qual que é esse comprimento aqui? Olha aqui no quadro. 12. 12. Obrigado. Gracia, eu tô quase chorando. Qual que é a largura? Qual que é a largura? 10,5. Então, duas vezes... Quanto que é 12 vezes 10,5? Alguém faz pra mim, por favor. 126. 12 vezes 10,5. 126. Ótimo! 126 vezes 2. 126. 154? 126. 252. Pra fazer a área total agora, o que que eu faço, oitavo ano? Soma todos? Vamos somar todos. 168 mais 192 mais 252. Certo? Vamos lá, ó. 8 mais 2. 10. 10 mais 2? 12. 12. Vou subir 1. 1 mais 6. 7 mais 9. 612. 612 que vai dar o resultado. Isso mesmo, Lucas. 7 mais 9, 16. Mais 5, 21. Vai 2. 2, 3, 4, 6. 612 centímetros quadrados. É a área da caixa. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Professor, pode continuar? Pode. Alguém pode ler o 5? Sabendo que a área do trapézio N e P é 90 centímetros quadrados e que sua altura é igual a 6 centímetros, determina as medidas de M, N e P, Q. Eu quero M, N, esse valor da base maior, e P, Q, o valor da base menor. Meninos, aí eu tenho que lembrar que a área do trapézio é dada por base maior mais base menor vezes a minha altura dividido por 2. Só substituir os valores que eu tenho. Qual que é a área desse trapézio, por favor? Qual que é a área desse trapézio? 90 por 5 metros quadrados. 90. Ótimo. Qual que é o valor da base maior? X. X mais o valor da base menor? X menos 5. X menos 5. Vezes o valor da altura? 6 centímetros. Dividido por 2. Então, aqui, ó, 90 vai ser igual. Vou resolver o que está no parêntese. Meninos, quanto que é X mais X? 2X. 2X menos 5. Aqui eu já posso dividir. 6 dividido por 2 é quanto? 3. Agora, eu vou fazer a distributiva. 90 vai ser igual. Quanto que é 2X vezes 3, meninos? 2 vezes 3. 6X. 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 Ótimo, obrigado. E menos 5 vezes 3? Menos 15. Menos 15. Vou isolar o X. Se está menos 15, eu vou passar para o outro lado. Mais 15. 90 mais 15 é igual a 6X. 90 mais 15 é 115. É igual a 6X. Se está multiplicando, eu vou passar dividindo. Quanto que é 115 dividido por 6? 105. Desculpa. 105. Quanto que é 105 dividido por 6, meninos? 17,5? Dezessete vírgula 5. Obrigado. Se esse pedaço é 17,5, que é o valor de X, o outro pedaço é o valor de X menos 5. Quanto que é 17,5 menos 5, meninos? 17,50 menos 5 reais. 12,5. Sim. Ótimo. Pode continuar? Pode. Pode. Alguém está fazendo a correção? Não. Vamos lá. Meninos, alguém lê para mim um 6, por favor? Qual é a área da fachada desta casa? Eu quero a área da fachada desta casa. Eu vou dividir a fachada desta casa em duas imagens. Essa daqui, ó. Vou chamar de área 1. que é essa pilaça, que eu vou chamar de área 2. Meninos, essa área 1, que figura representa a área 1? É um quadrado, um retângulo, um trapézio, um losano? Observa bem. Vira ele. Um trapézio. Um trapézio. A área 1 é um trapézio. Para mim calcular a área de um trapézio, eu faço base maior, mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Oitavo. Vamos observar aqui junto com o professor. Vocês estão vendo que o trapézio está virado, né? Observando, qual que é a base maior desse trapézio? Essa medida aqui, ó. Por favor. Ó. Qual que é essa base maior? 10 centímetros. 10 metros, né? 10. A base menor? Ó. Essa parte aqui. Quanto que é? 8 metros. Isso. E a altura? 5 metros. Dividido por 2. Então, vamos lá. Quanto que é 10 mais 8? 8. 18 vezes 5, dividido por 2. Posso simplificar o 18 aqui, ó. 18 por 2 dá quanto? Dá 9. Quanto que é 18? 9. E quanto que é 9 vezes 5? 45. 45. Ótimo. Então, a primeira área é 45 metros quadrados. Vamos fazer da área maior. Área 2. Área 2 também é um trapézio. A área 2 vai ser igual. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Vamos lá. Observando. Qual que é a base maior desse trapézio? É esse lado aqui, ó. 18 metros? Não. Aqui, ó. É esse, Lucas. Quanto que vale? 10 metros. 10 metros. Obrigado. A área 2 é igual a 10 mais... Meninos, a base menor. Olha só. Essa base menor aqui, ó. Vale quanto? 6 metros. 6 metros. Vezes. A altura. Qual que é a altura aqui, ó? 18. 18. Dividido por 2. Então, a área 2 desse trapézio vai ser 10 mais 6. 16. Vezes. Eu já posso simplificar direto, ó. 18 dividido por 2. 18 dividido por 2 é 9. Quanto que é 16 vezes 9? 144. 144 metros quadrados. Ótimo. Agora, para mim fazer a área total, eu vou pegar, ó. A área total vai ser a área 1 mais a área 2. A área total vai ser igual a 45 metros quadrados mais... 144. Qual que é o valor, então, total da área dessa fachada? 49 metros quadrados. 189 metros quadrados. Alguém está fazendo a correção? Eu. Certo. 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 Quando terminar, vocês falam. Eu, terminei. Sarah? Calma aí. Eu vou dar só um recadinho e vai ser. Pronto. Pronto? Pronto. Pronto. Meninos. Vou ligar minha câmera. Atividades para casa. Caderno de atividades. Eu não vou nem passar muita tarefa. Vou até dispensar vocês mais cedo, tanto que eu estou feliz. Caderno de atividades 3. Páginas 31 e 32, do 1 ao 3, só. Vou até anotar aqui do lado, ó. Pronto. 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 Anotaram, meninos? Tem que cortar o cabelo, fazer a barba agora Que vocês vão começar a ligar a câmera, eu vou ter que ligar também Apesar que eu vou deixar a barba crescer, que depois só pinta de branco E ganha um dinheiro no Natal, né? Papai Noel Meninos Muito, 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 muito obrigado Bom final de semana, continue participando Mesmo se não tiver câmera, pelo menos áudio, tá ótimo, tá? Áudio, áudio, foi ótimo, foi lindo Muito obrigado, foi gratificante Tchau, 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 tchau Muito obrigado e até mais Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau